Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, a gente tá hoje aqui na mini diva em Curitiba e olha isso aqui tem uma maternidade... Vocês não estão entendendo. Eu acho que eu tô mais emocionada que as crianças. É verdade. Eu vou deixar o contato da mini diva aqui embaixo porque ela também entrega pra todo o Brasil. Então, as meninas hoje... Olha aquilo ali, olha aquilo ali. Dá um oi aqui, doutoras. Oi, oi. Quem vai começar? Eu. Olha lá. Elas vão adotar bebês na maternidade da mini diva. Então já deixa muito like. Olha quantas bebês fofas. Nossa, essa aqui tá grande, olha. É um super bebê. Tem 55, gente. É linda. Olha só. Qual será que elas vão escolher, gente? Vamos lá. Número 1, número 2, número 3, 4, 5 ou 6? Não, não pode falar ainda, tá? Não, não pode. Não pode. Deixa aí nos comentários, pessoal, qual vocês acham que elas vão escolher. Helena, me conta aqui. Você vai ser a primeira que vai adotar? Sim. E qual será que vai ser? Vai. Vamos ver aqui. Essa é grande? Não. Você vai ser a doutora. Depois vai preencher aqui, ó, a certidão de nascimento. Vai pôr a pulseirinha. Vai montar o kit todo. Essa não, essa não. Essa não. Essa? Essa aqui. Essa aqui. Não, de cabelinho, não é igual você. Pega ela pra ver. Pega seu neném. Oh, meu Deus, ela parece que tem o cabelinho igual você quando ela é menina. Ela sou eu, ó, porque eu vou... Ela é você? É? Vamos ver, vamos pegar o estetoscópio pra ver como é que tá o coraçãozinho dela. Olha, Helena. Vamos examinar ela agora, né? Sim, tá bom. Examina ela. Vamos pegar aqui. Vamos pôr ela aqui na bancada pra gente examinar? Vamos pôr ela aqui. E aí, tá tudo bem com o coração dela, tá? E agora vamos sentar ela pra ver o pulmão. Escuta o pulmão. As costinhas. Deixa eu ver. Vai, vê se ela tá bem. Respira, neném. Onde? Respira. Tá tudo bem? Tá tudo bem? E aí? Então é essa aqui, Helena? E cadê o ursinho dela? Pega lá o ursinho dela. Olha só, gente. Essa aqui é a Flamingo. Ela vem com esse ursinho aqui, ó. Tem várias. Tem essa Flamingo. Tem outra ali também que vem com o ursinho. Aquela grandona tem 55 centímetros. Ela é gigantesca, gente. Todas são 100% silicone. Ah, e todas são 100% silicone. Deixa eu mostrar essa aqui, ó. Que tem a barriguinha. Pera aí, Helena, que a gente já vai fazer a pulseirinha dela. Olha aqui. Ela tem, ó. Ela é de silicone, então dá pra dar banho. Niquinha. Vamos pesar a Niquinha. Aí. Um quilo. Um quilo? Tudo isso, Helena? Um quilo. Meu Deus, segura seu neném. O Gabriel tá bem mais pesado, né? Quanto 10. Quanto 10. Olha, eu seguro aqui pra você. 44 centímetros. 44 mesmo tamanho que a Laura nasceu. Luísa também. Ai, Helena. Tá menor que você, filha. Vamos escrever. Vamos escrever. Vamos escrever aqui. Nome. Niquinha. Niquinha. Vamos escrever aqui. N-I. N-I. K-I. N-I. K-I. N-H. Niquinha. Isso mesmo. Tá certo. A mamãe é a Helena. E a vovó é a Jéssica, né? Porque eu tenho poucos filhos pra cuidar. Daí eu tenho que ter mais netos. O vovó é o Júlio. Data de nascimento? Data de nascimento. 15 do 12. 15 de dezembro. Peso? 1 quilo. Qual que é o tamanho? Qual que é o tamanho? Esqueceu? 44. Qual que é a cor do cabelo? Qual que é a cor do cabelo? É loiro. Ela disse que é ela quando o bebê. É linda. E a cor dos olhos? Cor de mel. Cor de mel. Igual de quem? Ela é menina ou menina? Menina. Não tem menina. Não tem menina dessa vez, mas tem? Sempre tem. É que a gente adotou o último menino. Eu adotou o último. Exatamente. Vamos lá. A cegonha vai assinar. Pronto. Olha só. Cegonha é a tia Deise. Virei cegonha. Agora vamos para a pulseira. Põe a pulseira. Você vai ajudar para a pulseira, Helena. Vamos escrever aqui. Niki. Niki. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.